Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um jogo aqui no nosso Campinho, sempre em nome de Hipercarpe e Biscoitos Zezé, titulares absolutos do nosso time. E hoje nós temos convidados aqui no Campinho, ele que é um paraguaio quase gaúcho. Jogou no Inter, jogou no Grêmio, tetracampeão gaúcho, três vezes pelo Internacional. Uma vez ainda com o Grêmio, 2007, 2003, 2004, 2005 com o Inter, 2007 com o Grêmio. Dê as boas-vindas ao ex-volante hoje, treinador, e que deu a primeira entrevista em Porto Alegre. Não sei se eu fico feliz ou triste, mostra que eu sou muito bem. Esse gurinho aqui me deu a primeira entrevista, foi vice-campeão brasileiro com o Internacional em 2005, aquele roubadinho do Corinthians, né, Gabi? E vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2007, estava lá na Bombonera também, né, Diego? Vinte bem, cara. Tá bonito, tá magrinho, tá magrinho. De 24 anos, o cara podia estar jogando, hein? E agora treinador de futebol, né? Sim, sim, graças a Deus. Nessa nova caminhada comecei rápido, coisa que não é fácil, né, entrar na nova profissão. E principalmente fazer aquilo que a gente quer sempre, ficar perto do futebol, né? A decisão estava entre ser procurador, alguma coisa assim, sempre ligada ao futebol, mas a gente percebeu que a vocação e a sensação que eu tinha era pra estar perto do campo e estar dentro do campo, que é o mais importante. Você sempre foi uma das lideranças, né, nos times que você jogou. É mais fácil ser líder enquanto atleta ou essa liderança como treinador já ajuda bastante? Ajuda um pouquinho, mas é uma função muito bem diferente daquilo que quando tu tá dentro de um elenco, né? Quando tu joga, tu só pensa na tua responsabilidade, na tua performance, né, e tentar ajudar o time. Agora, já sendo treinador, tu tem que pensar por 30 cabeças e às vezes tu tem que tomar decisões que às vezes, pensando no jogador, às vezes fica chateado mais como líder, como responsável, tem que tomar e sempre pensando no melhor pro grupo. Para os mais jovens, o Gavila também disputou duas Copas do Mundo, 2002 e 2006, pela Seleção Paraguaia, e foi campeão carioca pelo Flamengo, que é adversário agora do Grêmio no próximo domingo, né, Gavila? Tu és colorado o Grêmio, abre o teu coração. Não, na verdade, até em casa tá muito dividido. É mesmo? Sim, porque a minha mulher é do Olimpia lá e eu sou serro, né? Ah, é mesmo? A menina é do Grêmio, né, e o Enzo é do Inter, então aí ficamos sempre rachados. Até porque quando você jogava no Grêmio nasceu a filhinha, né? É, exatamente. E o Enzo quando você jogava no Norte. Ele nasceu um dia antes da primeira final da Bombonera, né? Sim. Quando a gente tinha que viajar. Tu tens visto os jogos do Duple Canal? Sim, e tenho acompanhado, mesmo até, eu vi, bom, acompanhei até o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro aqui na Arena. O Inter já tinha um elenco mais compactado, o Grêmio sofreu uma transição, né, com a chegada do Felipe Pau. E isso, lógico, que por mais que seja o mesmo elenco, leva um tempinho para poder se acomodar. Mas acho que os dois têm a capacidade para poder jogar uma Libertadores em um torneio internacional, mas infelizmente o Grêmio ficou de fora e o Inter, lógico que por sua melhor produção dentro do Beira-Rio, principalmente, conseguiu a bala para o ano que vem. Foi jogador, hoje é treinador, mas será comentarista conosco aqui ao longo do programa. A gente começa com o Grêmio, né, porque os jogos do fim de semana são, sim, importantes ainda para a dupla Grenal, para o Inter, que a gente já tem falado aqui, vale a vaga direta na Libertadores, mas para o Grêmio, a definição da Sul-Americana e da Copa do Brasil vale também dinheiro, né, Vida Arte? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O torcedor está desanimado, né, não vê a hora que começa em 2015 para pensar um ano diferente em campo, mas a próxima temporada começa agora, ainda em 2014. Clima de fim de festa. Eu não vejo clima de fim de festa, quando se representa a equipe do Grêmio, se tratando de campeonato brasileiro contra a equipe do Flamengo, que também é uma equipe grande. Acho que a motivação por si só já está aí, né? Ah não, Bressa, olha ao redor, se não fosse esses poucos torcedores, o silêncio reinaria no Olímpico. O jogo contra o Flamengo decide se o Grêmio vai às oitavas da Copa do Brasil ou apenas à Sul-Americana. E o torcedor, será que tem motivo para ir à arena no domingo? Grêmio é o Grêmio, né, sempre é uma atração, né? Se fosse em outras circunstâncias, com certeza iria, mas domingo agora acho que eu vou ver pela televisão. O incentivo é ver o Grêmio jogar mesmo. Motivo específico assim não tem, a não ser o fato de ser gremiço de verdade. Tu vai ir? Ainda não sei. O jogo ganha contra o Cruzeiro, vamos perder a classificação ali contra o Cruzeiro. Então domingo não tem motivo nenhum de nós para estar na arena. Tu vai no jogo? Ah, eu não. Para os jogadores vale a oportunidade do recomeço, principalmente para a gurizada, que fica à disposição de Filipão. Todo mundo sabe que a oportunidade, às vezes bate uma vez na porta e a gente tem que agarrar ela, né? Então, independente da equipe que entrar, eu acho que tenho certeza que todo mundo vai estar com esse pensamento de poder buscar o seu espaço, mostrar o seu valor. De repente algum jogador que não vem jogando ele possa colocar, então, e vai ter a confiança do grupo inteiro. Nem mesmo o adversário vem dando tanta bola para a partida. O ex-técnico do Grêmio, hoje no rubro negro, Vanderlei Luxemburgo, chega a Porto Alegre com os reservas. Deu férias para uma lista de jogadores. A gente respeita muitos jogadores que vão vir jogar contra a gente aqui. Se eles estão no Flamengo também, porque tem um grande potencial, não é à toa que estão lá. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, mas também a gente sabe que a gente tem força para poder impor um bom ritmo de jogo, né? A gente criou uma identidade muito boa aqui dentro com o Filipão, então vamos retomar ela nesse jogo contra o Flamengo. Na expectativa de um bom público, os ingressos para as crianças de 3 a 11 anos custam 5 reais. E assim o Grêmio segue tentando achar uma maneira de diminuir o clima de fim de festa. É, vamos só corrigir, é Cáceres, né? É Paraguai, da terra do Gavilã. Agora, é difícil, né? Gavilã, você já teve em campo. Sim, na verdade, mais ainda por uma maratona de jogos ao longo do ano, né? Desde bem cedo, desde janeiro, não sei quando começou aqui a atividade, né? Mas nessa temporada já, com a situação definida, é complicado para o jogador. Agora, tem também que pensar que está defendendo uma camisa, com uma tradição, tem uma torcida importante e a última imagem que tu deixa, às vezes, pode valer um ano mais de contrato. Então, em relação ao jogador é isso, né? Agora, para o comandante, o treinador, tentar buscar uma motivação para poder manter o time até o final. Motivação pode estar aqui, né, Vidade? Pode. Além do que a gente já falou nessa semana, Gavilã, também se o Grêmio passar do Fluminense, que joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Grêmio joga com o Flamengo aqui, o Grêmio vai estar entrando naquela etapa de oitavas de final direto já na Copa do Brasil. Se o Grêmio não passar do Fluminense, o Fluminense está na frente do Grêmio atualmente na tabela de classificação, o Grêmio vai ter que disputar aquela Copa do Brasil de preliminar, aquela fase ruins de jogar contra times menores. E aí sim, se for eliminado, entraria na Sul-Americana. Vale isso também, o pessoal não está comentando, além do dinheiro que a Débora falou, né? Se o Grêmio ficar na quinta posição, é um valor, na sexta é outra, é um bom dinheiro, mais de dois milhões de reais. Não dá para desprezar um tipo de valor assim. E uma informação importante, Débora, Gavilã, nossos telespectadores, o Duda Cref não é mais visto de futebol do Grêmio. Ele foi para o Rio, 20 anos de casado, passou uma mulher, esteve aqui recentemente, assumiu, né? Ele queria assumir no ano que vem, mas acabou pedindo demissão para o Fábio Koff, que pediu para que ele segurasse essa informação até o jogo de domingo. Segunda-feira ele se reúne com o Romildo Bolzão e não é mais o visto de futebol do Grêmio. Eu quero brincar com vocês dois agora e com o pessoal de casa também. Um dos candidatos à presidência do Internacional, Vitório Pífero, declarou que caso ele seja eleito treinador para a próxima temporada, já está contratado o novo técnico ou o técnico. E o nome tem quatro letras. Quem será? Participe com a gente no facebook.com.br SBTRSOficial e tente adivinhar com a gente o nome do novo comandante colorado, caso Vitório Pífero seja eleito. E aí, Gavilã? A gente estava pensando a manhã inteira. Abel tem quatro letras, Rôte tem quatro letras, Rôte tem quatro letras, Cuca tem quatro letras, Mano tem quatro letras, Cuca, Todo mundo tem quatro letras. Lucha? Lucha também, não. Se vamos buscar um lado, já está todo mundo contratado. Mas, na cabeça já está. Quem tu acha que vai ser? Acho que pode ser o Tite também. Está na dúvida entre Mano e Tite. Sim, para mim sim. Acho que o Bel não fica. Não, sei como está a situação dele aí. Se jogasse com quais deles? Com Mano. Desses todos citados, O Abel disse que era uma decisão dele, né? Por isso. Ele vai comunicar a decisão dele depois do jogo. Eu vou fazer uma pesquisa, Gartela e Débora. O Abel é o treinador do Internacional, desde os pontos corridos, que mais teve desempenho percentualmente. É o que mais evoluiu. Em 2006, ele foi o recordista e esse ano ele está sendo de novo. Quer dizer, ele é um técnico pontuador. Ele no Inter sempre foi bem. Ganhou tudo, né? Ou seja, tem uma moral muito importante com relação ao Inter, né? Mas, como disse a Débora, é uma decisão exclusivamente pessoal. E, quem sabe, o Vitória pode convencer ele para poder continuar. Bom, a gente quer a sua participação, então, e valeu o seu recadinho. Daqui a pouco você lembra alguns anos que a gente não está recordando aqui. O Inter quer evitar o clima de já ganhou, né? Contra o Figueirense no sábado. Embora ganhar seja decisivo para folgar um pouquinho mais no ano que vem. E a gente quer vencer. Independente de que grupo a gente vai cair, a gente quer vencer. E, com certeza, vencendo, a gente cai num grupo um pouco mais fácil. Uma vitória contra o Figueirense vai ser de extrema importância, até porque a gente vem num ano bastante desgastante. Então, até para ganhar um pouco mais também de folga também para a apresentação de volta. Então, acredito que uma vitória vai ser de extrema importância e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Os jogadores estão pensando também, além de fugir do grupo de São Paulo, naquela folguinha, né, Gavilã? Que o pessoal vai ter um pouquinho mais de tempo no início do ano, já que essa temporada foi longa. E a pré-temporada fica mais estendida também, mais tranquila, né, Gavilã? Para preparar fisicamente. Sim, mas acho que para um jogador de futebol não tem coisa melhor que entrar dentro de campo, né? Embora que a pré-temporada seja longa ou curta, isso vem depois. Ainda o ano não acabou ainda. E a responsabilidade do jogador tem que ser o máximo. Então, eu acho assim, ou seja, sempre pensei assim. É chato muitas vezes já jogar na última rodada sem os pontos a valer muito, pouco, mas entrar dentro de campo é a melhor coisa que pode acontecer para um jogador. Pode fazer, Perú. Posso fazer pergunta a tempo? E a rapaziada? Arce, Rivarola, Gamarra, quem mais? O Gato Fernandes? Tem falado com essa turma toda aí, não? Sim, mais com o Arce, né? O Arce estamos aí perto. Ele estava no Serro Portenho, né? Foi campeão invicto depois de muitos anos, acho que depois de 25 anos foi campeão invicto com o Serro Portenho, com o Serro Portenho, com o Serro Portenho, com o Serro Portenho. Um baita time. Ele saiu agora no ano 2014, agora está esperando, tem várias propostas aí. Teve propostas também para vir aqui. É o único que se tornou treinador dessa turma toda aí, não é? O Gamarra também, não é? O Gamarra também, não é? O Gamarra está de... Mas é investidor, ele não é treinador. Não, não, não é treinador. O Gato Fernandes está com o filho como representante, né? É goleiro, né? É goleiro do Inter. E o Enciso foi campeão agora como auxiliar na Série B. Agora foi para... Olha, o senhor. Mas é o Enciso? Exatamente. Então, agora eles vão disputar a Série B no ano que vem. Tá certo. Daqui a pouquinho tem mais Gavilã aqui com a gente. Agora eu tenho um recadinho, né? O ano está acabando, mas as oportunidades não. Então, aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Honda Nova. Quer saber como realizar esse seu sonho? Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo com parcelas que cabem no seu bolso. A hora é agora. Olha só. CG 150 Titan ESD a partir de 152 reais mensais. CB 300R a partir de 239 reais mensais. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não se arrisque comprando de qualquer um por aí, né? Invista o seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com essa minha dupla aqui e também com uma homenagem que o Alain Ruiz fez para a torcida do Grêmio e o possível novo técnico do Inter que tem quatro letras.